Murilo Benício tornou-se um dos grandes nomes da dramaturgia devido aos seus inúmeros papéis de sucesso. Atualmente, ele está vivendo o Tenório em Pantanal, da Globo. No entanto, não é apenas o ator que chama a atenção do público com a beleza. Na verdade, nos últimos anos, seus herdeiros Antônio e Pietro também são destaque na mídia. Fruto do antigo relacionamento com Alessandra Negrini, Antônio decidiu seguir os passos de Murilo Benício. Inclusive, em 2019, o artista deu vida ao personagem Vinícius em Amor de Mãe, da Globo. Desse modo, Antônio Benício conquistou milhares de fãs devido à sua atuação e ao charme para lá de sedutor. Ativo nas redes sociais, Antônio Benício sempre recebe elogios sobre sua aparência. Inclusive, para muitos, ele é um dos homens mais lindos do Brasil. Já Pietro é o herdeiro mais novo de Murilo Benício, fruto da antiga relação com Giovanna Antonelli. Porém, da mesma forma que o irmão, o artista chama a atenção devido à simpatia e beleza. Mesmo com apenas 17 anos, Pietro Benício já é destaque. Nos cliques com os pais, ele sempre está com um sorrisão estampado no rosto. Desse modo, para muitos, outros, ele é um dos mais lindos. Música